Olha esse outro caso, vamos falar da morte de um menino de 5 anos que foi vítima de um tiro acidental disparado pelo próprio pai que mostrava uma espingarda a um amigo, vamos ver. Foi nessa rua que a tragédia aconteceu. Fica em Amarelos, Guarapari. Luiz Miguel, 5 anos, estava nessa casa, brincava com outras crianças, enquanto o pai de 40 anos conversava com um amigo de 26. A conversa girava em torno da venda de uma arma. O pai da criança veio até a casa de um amigo, junto com o filho de 5 anos, para ver uma arma. Uma espingarda calibre 22, que de acordo com testemunhas teria sido modificada. A criança estava na varanda, enquanto o pai, o amigo, um pouco mais distante, embaixo de um pé de manga. Logo que ele fechou a espingarda, ela disparou acidentalmente, acertando a criança que estava um pouco distante, brincando com um carrinho. O disparo acertou o pescoço. A criança, logo que foi atingida, correu em direção aos dois, que, percebendo o que aconteceu, tentaram levar o menino para o pronto atendimento, socorreram de imediato. Mas, quando chegou lá, o pequeno Luiz Miguel não resistiu aos ferimentos e morreu. Pai e o amigo foram levados para a Delegacia Regional de Guarapari. A arma foi apreendida. Depois de ouvidos em depoimento, o pai de 40 anos foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, homicídio culposo, quando não há intenção de matar e também por omissão. Já um amigo dele, de 26 anos, foi também autuado em flagrante pelo uso ilegal da arma de fogo e também por homicídio culposo. Na residência, onde tudo aconteceu, ninguém quis falar. E na casa, onde morava Luiz Miguel, não havia ninguém. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. Sessenta e dois por cento dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.